Olá galera de Ponta Grossa, aqui quem vos fala é o River Flash TV da Brasil, Flash TV, aqui de Zurique na Suíça e especialmente para vocês aí de Ponta Grossa anunciando o Princess Day no dia 27 de maio com um pagode de alta qualidade que só o John Oliveira faz, o melhor pagode de Santa Catarina com um tour na Suíça agora em Ponta Grossa no Hill Valley. 27 de maio conto com a presença de vocês Brasil Flash TV, a tua Web TV que tem orgulho de ser brasileira aqui na Suíça em Zurique e tá anunciando aí esse cara estouradão John Oliveira no Hill Valley 27 de maio em Ponta Grossa, venha! Música 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 Música